Com Guiné Reza que me abraça, vem curar e ensinar Vai renascer em minha fé, o amor que aqui está A cunha de banheiro que me acende Acenderá que a porta do cruzeiro Deixa as almas trabalhar Abre a porta do cruzeiro Deixa as almas trabalhar É de Angola, é de Congaia É de Aruanda, Maria Conga vem de lá É de Angola, é de Congaia É de Aruanda, pai Benedito vem de lá Chão de barro com café no ponto Com escados, com carinho e fumar Tantas bênçãos, mais que um coração pode aguentar Fazendo entender que um milagre é amar Abre a porta do cruzeiro Deixa as almas trabalhar Abre a porta do cruzeiro Abre a porta do cruzeiro Vem me abençoar Venha me rezar Me ajude a entender A boa nova deixa as almas trabalhar Vem me abençoar Vem me abençoar Vem me abençoar Vem me abençoar Me ajude a entender A boa nova deixa as almas trabalhar Abre a porta do cruzeiro Deixa as almas trabalhar Abre a porta do cruzeiro Deixa as almas trabalhar É de Andola, é de Kumbaya É de Aruanda, vovó Rita, vem de lá É de Angola, é de Kumbaya É de Aruanda, Pajuacá, vem de lá Com Guiné, com Arruda, ao fazer-me bem de mim Salve vovó Iracema, que sempre cuidou de mim Com Guiné, com Arruda, ao fazer-me bem de mim Salve vovô Malakias, que sempre rezou por mim Com Guiné, com Arruda, ao fazer-me bem de mim Salve todos os rezadores Salve Senhor do bom fim Com Guiné, com Arruda, ao fazer-me bem de mim Salve vovô Iracema, que sempre rezou por mim Salve nosso Senhor do bom fim Salve Oh, salá vibra por mim Salve Salve nosso Senhor do bom fim Salve Salve quem reza por mim Salve 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 Obrigado.